Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no GTA V. Hoje eu queria fazer um teste aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai estar colocando aqui alguns zumbis para postar corrida com a gente, cara. Loucura demais! Vamos tentar fazer umas corridas aqui do jogo. Só que com os zumbis atrapalhando a gente. Eu estou com o meu carrinho aqui, passei um tempo escolhendo aqui, escolhi esse aqui. A gente vai estar dando uma tunada nele. Vamos entrar aqui. Vamos ver se o carro é bom mesmo. Dá bom para fazer uns drift, hein? Rápido também. Acho que depois que a gente customizar ele, deixar tunado, ele vai ficar bem melhor. Ó, vou parar aqui. Vamos tunar ele aqui, ó. Ó, gostei dessa estampa aqui. Cheio, ficou bem legal, hein? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui dando uma testada no nosso carro, né? Ó. Vamos ver aqui como é que ele é nas curvas fechadas, ó. Tem uma fechada bem aqui, ó. Ó. Olha, eu acho que vai dar certo, hein? Corre muito também. Vai deixar os outros comendo poeira. Pessoal, vou convidar vocês aí a deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma das novidades. E bom, já estamos chegando aqui na corrida. Olha só. Ó o íconezinho ali, ó. Vou parar aqui. E ó, já estou aqui com o menuzinho dos zumbis para poder ativar, hein? O que será que vai dar nisso aí? Bom, vamos iniciar a corrida aqui. Aqui a gente pode selecionar o número de corredores e o número de voltas. Eu vou colocar aqui duas voltas e o número de corredores, 16. Então tá aí, corrida contra 16 corredores. Eu já vou, assim que começar a corrida, eu já vou ativar aqui, ó. Os zumbis. Vamos ver o que acontece. Ó, a galera já está derrapando geral aqui, hein? Ó os zumbis aí. Nossa senhora. Não, e outra coisa também, né? Vai ter carro na rua parado para poder atrapalhar a gente. Então, ó. Mais um checkpoint aqui. Ó os zumbis aí. Nossa senhora, cara. Cadê os outros? Ficaram para trás? Ah, estão vendo eles chegando ali. Ó, no mapa eu consigo ver ali onde os corredores estão também, ó. Ih, acho que essa aqui vai ser fácil para mim, hein? Não estou fazendo nem esforço. Acho que os zumbis atrapalharam eles lá atrás, ó. Ó, eu acho que essa corridinha aqui é uma daquelas bem curtas, né? Um trajeto bem curto. Linha de chegada aí, ó. Cheguei. Cadê a galera? Vamos ver onde que eles estão, ó. Eles vão passar por aqui. Ó os zumbis aí. Nossa senhora, você joga todo mundo para lá. Ó a galera chegando aí. Nossa senhora, me cercaram aqui, ó. Matar um pouco desses zumbis aqui. Vou colocar um pouco menos de corredores. Agora eu vou colocar 12. Porque assim a pista não fica tão cheia. Mas no final eu quero quebrar. Eu quero colocar 64 corredores. E vamos ver no que dá. Última corrida vai ser assim. Nossa senhora, eu estou muito capotando ali. Olha o helicóptero passando. Ó, essa daqui o pessoal está com sangue no zóio, hein. Está mais difícil aqui de passar os caras. O primeiro lugar já está longe. Sai. Deixa eu jogar isso para fora aqui. Ih, cara, eu me ferrei. Ah, mas pelo menos eu joguei ele para fora. Tá bom. Ih, ela se ferrou. Não vai chegar nunca. Vou pegar o checkpoint aqui. Pior que o primeiro lugar agora está muito longe, né, cara. Parece que os zumbis deram uma pausa, né. Não estão aparecendo mais aqui. Volta aqui, maluco. Passei. Passei. Mas essa corrida aqui está bem melhor do que a outra, hein. Mas já estou mais na frente aqui, deixei a galera para trás. Acho que, se você quer saber, eu vou dar um de Dick Vigarista aqui e vou preparar uma armadilha para eles. Deixa eu ver se eu tenho aqui a bomba. A galera passando ali, ó. O primeiro lugar está aqui. Eu ainda quero pegar a bomba aqui, ó. Vou pegar a bomba e deixar a bomba atrás aqui para eles passarem e explodir. Ai, acabei passando no lugar aqui. Aí, beleza. Agora, assim que eu passar isso aqui, eu já vou começar a tacar umas bombas para trás. Sai, maluco. Ó. Vamos ver se vai pegar alguém, né. Estou deixando umas bombas. Aí, aqui vai ser um bom lugar, ó. Cheio de carro. Passou ali, vai explodir. Vamos ver. Ih, caramba. Ele conseguiu passar. Minha treta está saindo com esse cara aqui só, hein. Acabou minhas bombas. Ah, bati nas ambulâncias. Aí, ferrou. Sai, 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 sai. Oh. Explodindo tudo lá atrás. Ai, derrapei demais. Quase foi um drift muito bonito ali. Por pouco. Ai. Eu não sei se eu consegui explodir alguém, mas... Teve várias explosões ali naquele momento. Ai. Com calma, com calma. Estou bem na frente. Acho que vai dar para ninguém me passar aqui, não. Ó, já vamos chegar aqui. Aê, boa. Finalizamos, então, em primeiro. E com uma distância muito grande entre os outros corredores. Mas essa aqui deu uma rivalidade bacana ali entre eu e o verdinho, hein. O que vocês acharam? Ó, estrada de chão. O bagulho vai ficar louco aqui, hein. Olha o zumbi chegando aí. Vou iniciar aqui. Ó, eu já vou colocar o máximo. 64 corredores. Vai dar coisa pra caceta. Ih, caraca. Olha onde que eu apareci. Nossa, isso vai dar muito ruim, cara. Mano, olha o FPS. Meu amigo. É muito carro, cara. Olha os 64 corredores. Nossa, que louco. Merda, tem gente explodindo já. Ai, dá pra virar aqui. Nossa. Pessoal, o FPS vai cair um pouco aí, mas não tem jeito, cara. É muito carro. O PCzinho aqui tá peidando já. Mas vamos ver se dá pra correr assim mesmo. Ó, a galera tá rodando aqui já. Tá atrapalhando a corrida. Eu tô em posição... Nossa, o computador não consegue nem processar a posição que eu tô. 28, vai pra 40. Bagulho louco. Ó, posição 60. Nossa, eu não sei se eu tô indo pro lugar certo. Vamos ver aqui. Não, cara. Bom, pessoal, vocês puderam ver lá que corrida com 64 NPCs foi um desastre, né? Não sabia se eu tava indo pro lugar certo. Então, bom. Acho que 64 é muita coisa, né? Então vamos colocar aí uns 32, né? Por aí. Pra gente fazer uma corrida pelo menos decente, né? Vou ativar os zumbis aqui novamente. Ó, espero que dê tudo certo agora. Eu apareci num lugar meio ruim aqui, né? Nossa, cara. Pera aí. Deixa eu me tirar daqui, senão vai dar ruim, né? Nossa, a galera lá na frente. Ferrou. Bom, pelo menos agora o FPS já não caiu tanto. Ai. Nossa, a galera correndo aí. Sai da frente, maluco. Nossa, a galera capotando. Cara, que insanidade isso aqui. Ô, maluco. Para não. Nossa, a galera atropelando o zumbi ali. Sai da frente. Agora é hora do drift. Ó, o drift funcionou, hein? Ah, é curtinha essa corrida aqui. Vamos ver se eu consigo passar o primeiro lugar ali. Ó, passei. Tô em primeiro. Ai, virei. Vai passar não, maluco. Agora tem que tomar cuidado aqui. Qualquer vacilo, os caras vão passar. Eles estão com super carro agora. Então, eles estão bem mais rápidos. Ó, chegamos aqui. Primeiro lugar. A galera chegando aí. Nossa, filha. Ó o povo chegando aí. Nossa, a galera é sem noção, filha. Ó, galera, atropelando o zumbi. É carro voando, é zumbi voando. Bom, finalizamos aqui então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever. Deixa o like também, que ajuda demais, tá bom? Pessoal, caso vocês queiram baixar esse mod da corrida e dos zumbis, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. E tchau. Tchau. Tchau.